A gente tem aqui o solo e uma planta. Vamos supor que a gente tem aqui uma alface que tá crescendo aqui. Então, ela tem a parte aérea e as raízes. Da onde ela vai pegar a água? Ela vai pegar do solo. Então, ela vai puxar a água do solo com as raízes pra atender a sua necessidade de consumo aqui. Então, a água vai subindo aqui, né? Como que a água sobe na planta? Vocês sabem isso? Aposto que muitos de vocês vão pensar que é uma capilaridade, né? Na verdade, não é bem esse processo que acontece. No solo, sim, ela sobe por capilaridade. Mas dentro da planta, a gente fala que ela sobe por diferença de potencial. Olha só, aqui nas folhas, né? Essa folha, ela tá recebendo a radiação solar, ela tá recebendo vento, ela tem a umidade do ar que pode tá roubando a umidade dela. Então, ela tá transpirando, perdendo a água pra atmosfera. Você, quando você tá exposta aí a vento, a sol, até aquele ar seco, né? Nossa, agora tá um tempo seco, um inverno seco aqui em São Paulo. Então, a gente tá sentindo isso. Hoje choveu, já foi um alívio. Então, olha, quando tá acontecendo isso, a planta tá transpirando. Então, tem um processo chamado transpiração. Vocês viram já nas outras aulas, né? Que a planta tem os estômatos, que são pequenas aberturas, onde ele faz, a planta faz as trocas gasosas. E também, por onde perde o vapor d'água, perde umidade. Então, ela tá transpirando. E outra coisa que acontece é que, quando essa planta, ela perde a água, a pressão aqui nos dutos, né? Que a planta tem muitos dutos, né? Tem vasos condutores aqui nas folhas, aqui no caule, aqui nas raízes. Esse vaso condutor vai ficar com uma pressão menor aqui, ó. Porque tá perdendo aqui. E aqui vai ter uma pressão maior. Então, a água, por diferença de potencial, ela vai tender a ir do maior potencial pro menor potencial. Então, assim, a água vai subindo dentro desses vasos e vai fazendo com que a água chegue até onde tá a menor pressão pra compensar isso. Por isso que as plantas são consideradas verdadeiras bombas d'água. E essa diferença de pressão é uma coisa que acontece com a gente no dia a dia. Quando você coloca lá um canudinho na sua bebida e que você vai pro chá, você tá colocando o quê? Uma pressão negativa ali pra poder fazer com que a bebida suba pelo canudinho. Então, é uma coisa do nosso dia a dia e que a planta também faz.